O Trens hoje é o Rock'n'Roll do século XXI? Bem, o Rock, na verdade, ele não é simplesmente um movimento de música, e sim um movimento em estilo de vida. Então pode-se dizer que o Trens é um estilo mais energético, digamos assim, do que os outros estilos. O Rock tem uma cultura de paz e liberdade, né? Isso aí, o Trens também preza isso aí. Eu acho que o Trens é o Rock'n'Roll, exatamente como você falou. É o Rock já com elementos da atualidade, né? Elementos eletrônicos, desintetizadores e tudo mais. Eu acho que é bem isso mesmo. Beleza, valeu, obrigada. Beleza, um abraço aí pra todo mundo. E aí Beleza, valeu, obrigada.